Essas três delegacias trabalham de forma integrada e nós já conseguimos mapear e identificar uma série de rotas de tráfico de drogas, uma série de suspeitos de tráfico de drogas, como o doutor Alessandro colocou, a Polícia Civil trabalha de forma sigilosa e o cerne do nosso trabalho é exatamente esse, nós temos que ser invisíveis e a gente só aparece na hora certa. Então existem uma série de investigações em curso que muito em breve vão gerar resultados positivos e expressivos para a sociedade de Muriela. É bom colocar também a participação que a gente não frisou aqui, mas tem contribuído muito a nossa ligação e o trabalho em parceria com o sistema prisional, parte de inteligência deles e pelo menos os diretores também, tanto do presídio como do penitenciário, tem contribuído muito também para o nosso trabalho.